Eu acho uma coisa muito maluca esse negócio que as bandas... A gente se conheceu no colégio, a gente se conheceu no rolê do Serginho, e aí são seis pessoas que se encontram e falam, vamos fazer, que parece uma brincadeira adolescente, e vira a vida dessas seis pessoas. Mano, isso é uma coisa de destino ou realmente é forçação de barra para os amigos fazerem parte do rolê? Tem os dois, né? Porque deve ter umas bandas que o cara fala assim, tipo, Serginho não toca nada, mas também é amigo lá do colégio Nossa Senhora de Lourdes. É o que mais tem, né? E depois o negócio começa a ficar profissional, e aí o cara sai, começa a falar, pô, estuda, Serginho, estuda, não sei o quê. Aí o Serginho se... O Serginho acha que ele está no nível dos outros. Aí o Serginho processa depois. Ah, o Serginho fica puto. E aparece o Geraldo Luiz falando mal da banda. Isso, a banda, pô, não deu... Olha só que sacanagem, o Serginho foi esquecido. Aí fala mal sempre do vocalista, né? A faca está apontada para a maioria do vocalista. Sim. É meio assim que rola. Mas no NX foi tranquilo, assim, a nossa pausa, né? Que a gente está em pausa. Aham. E nessa época aí, eu fui morar no prédio do guitarrista do NX, que tinha brigado com os caras e saiu da banda e me indicou, porque ele era meu melhor amigo. Eu entrei no lugar dele, na banda. Foi mó treta e tal, eu não queria entrar, porque ele era meu melhor amigo. Mas eu entrei e depois ele acabou voltando, e aí virou o NX. E aí o negócio começou... Então o NX meio que já estava pronto? Já existia o NX quando eu entrei. Com esse nome? Com NX Zero, já tinha um vocalista. Eu entrei para tocar baixo, sem saber tocar baixo, né? Eu queria cantar. Você não sabia tocar baixo? Não sabia, mas eu queria muito... Porque eu sabia que nessa banda os caras eram style, tocavam muito, e os caras eram muito correria. Porque na outra banda que eu estava, um cara que é meu amigo até hoje, mas, porra, o cara... Ele tinha um date lá com uma mina. E o show atrasou. Tinha, tipo, 10 pessoas no show. Cerveja Azul, lá na Zona Leste o nome do lugar. Ou Cerveja Azul. E ele falou, eu tenho que encontrar essa mina. Eu falei, você vai embora? E aí o cara foi embora. Eu falei, caralho, ele precisa arranjar uma banda, entendeu? Que os caras, todo mundo queira o bagulho. Focado, focado no objetivo. E o NX estava assim. E os caras eram style. Por que deram um pé na bunda do vocalista anterior? Então, aí quando o vocalista anterior saiu, porque a gente descobriu um esquema aí pesado de caixa 2. Não pesado, né? Porque na época não era... Então era uma grana que... Já estava rolando grana. Não, mas pouco. Pouco. Tipo assim... O seu cara estava roubando dinheiro de pinga ainda? É. Era uma fase complicada, né? Mas era 5 reais, é muita grana aquela fase. Era todo mundo ali na correria, num carro só, pagando a gasolina. Tipo, só merda que rolava. Primeiro cachê foi 9 reais em moeda, cara. Nunca esqueço. Ok, já. Na época era uma grana, né? 9 reais em moeda. Você ganhou ou que a banda ganhou? Só pra dividir. Pra dividir. Que bom aquele moeda que fica mais fácil de dividir. Sim. Enfim, mas a gente estava, porra, estava dando risada. E aí esse vocalista saiu, por causa de... Foi foda, né? A gente teve que tirar ele na época. Nosso amigo hoje já passou, faz tempo. E você, nesse momento que ele sai, pula do baixo pro vocal? Pula do baixo pro vocal e... E aí, entro na banda, tipo, já tinha um álbum, né? A gente tinha um CD que chamava Diálogo. E a gente ia na galeria fazer e o negócio começou a vender. Cada hora mil, depois dois mil. Depois a gente, caralho! Três mil. Vendeu sete mil. O que que era? Um EP? Um CD mesmo. Um CD. Primeiro CD. Mas com várias músicas. Com várias músicas. Que começaram a rolar. Era o começo da galera baixar a música. Demorava dois minutos, lembra? Lembra? Pra baixar a música e tal. Aí teve o Napster. Claro. E essa fase. Soul Seek. Soul Seek. Casar. Casar. A gente ficava em primeiro num site chamava Trama Virtual. Eu lembro. Uh, vocês eram do Trama Virtual. Eu lembro que era um lugar onde você baixava MP3. Baixava MP3. Nos primeiros lugares. Tinha o Trama no Brasil e tinha o mp3.com. Eu lembro também. O mp3.com também, é. E aí o NX bombava ali. Ficava em primeiro. Começou a tocar no Hangar 110 aqui em São Paulo. Que era tipo, eu achei que ali, quando eu tocasse lá, já tava bom. Era isso a minha vida, ia ser isso aí. A gente queria fechar um dia lá lotado e tal. E aí começou a tocar e o que aconteceu foi que a gente tocou uma, duas, três. E aí começou a ficar mais gente pra fora do que pra dentro. Lembro que cabia umas 500 pessoas. Começava 500 pra fora. Mas de cara já foi 500 pessoas? Não. Porque 500 pessoas é gente pra caralho. É muita gente, mas assim, eu digo, depois de uns quatro anos no Independente. Que foi a fase mais doida, né? Tipo, fazendo show em cada... Mano, a gente já fez cada loucura, velho. Mas foi o pior, o show mais zoado. Não piora, mas assim, o show mais... Mais roubada. Roubada. Caralho. Às vezes as roubadas ficam... As roubadas saem bem. Hoje é engraçado, né? Mas na época era depressão, né? Mas, tipo, eu lembro que a gente fez um show que a cutininha era tipo de um negócio de banheiro, assim, do box, pra abrir. De borracha. Um sorocaba, que rolou umas treta, porque tinha muita treta nessa época. Lembra? Você não podia usar camisa de banda sem saber a música. Tipo, você tava andando na rua, o cara falava, camisa do Metallica. Aí você tá, canta aí a música do disco tal, a música faixa 3. Aí, eu não sei, pau, você levava um soco na cara. Era tipo assim, né? Tipo, tinha isso. Tinha os skinheads, né? Sim. Porque tinha o movimento emo ali. Aham. Então, os skinheads estavam querendo bater nos caras. Seu viado! Começou aí gente no nosso show pra bater no público. Tipo, e aí começou a colar uns punk pra defender o público. Tinha essa coisa de tribos mais separadas. Hoje a galera tá mais em casa na internet, mas todo mundo saía. Uhum, uhum. E foi nessa fase, sacou? Que começou a ter esse movimento aí que o NX começou a crescer. Eu fiz uma matéria na galeria do rock, não faz tanto tempo assim não, meu irmão. Foi 2009, 2010. Tem ainda um pouco essa coisa do emo, a galera da zoada, aí o punk chega pra defender, o hardcore, o skinhead, tem ainda essa turma e não existe, cara. Existe. Agora com a pandemia, não sei se não existe, mas... É bem mais de boa na época, porque depois que... Eu nunca esqueço da matéria do Fantástico, que foi o que cagou. Ah. Porque assim... O NX, cara, veio do underground, a gente, porra, tá ligado? Som, a gente toca e virou uma hora os fãs, tipo, rock and roll com a gente. O bagulho era a minoria, virou a maioria colando nos shows. E aí começou a virar um estilo de se vestir o emo. Tipo, foi pro Fantástico e aí... Ah, o emo tem que usar um cinto de rebite e tal. A galera, tipo, e aí começou a ficar complicado porque começaram a xingar mesmo. Aí virou prejorativo, né? Virou ruim. Porque da noite podia se virar um mainstream pra caralho, seria? Virou, tipo, tinha o lance rock and roll, mas tinha o lance boy band, da galera dormir na minha casa, cortar os pulsos se eu não aparecesse, tatuar meu rosto. Tipo... Teve isso? Muito, cara. Quem tatuou teu rosto, velho? Pô, tem alguns rostos meus. Tem uns bons, mas tem uns meio assim, ó. Não sei se falar, você vai procurar na internet... Depois de lutar no UFC. É, os anos vão passando também, né? Não sei o que acontece, mas tem. Mas aí, quando virou isso, a gente gostava, não tava reclamando, mas foi uma loucura também.